E aí, qual o cristal que você acha que é o meu favorito? Vou te mostrar aqui qual é o cristal que eu gosto mais de utilizar. Aqui está para vocês as turmalinas negras. É o cristal que eu mais gosto. Tem uma capacidade de emitir uma alta intensidade de energia para a gente. É bom com processos de cura, para melhorar, ampliar a nossa energia, para remover energias pesadas. Enfim, é o cristal que eu mais gosto de trabalhar. Tem outros que eu gosto, como o cristal branco, ametista, que também são fundamentais. E esse aqui, sem dúvida, é um dos meus favoritos. Se você é meu aluno, provavelmente você sabe que eu uso três cristais em alguns cursos, como, por exemplo, conexão estelar, que é ametista, o cristal de quartz branco e turmalina negra. E é porque, junto a essas pedras, elas têm um resultado positivo. E dentro do meu curso Conexão Estelar, a gente usa elas para montar um computador holográfico multidimensional. Mas, ainda assim, separadas, são os cristais que eu mais utilizo. O foco principal não é cristais. Mas, devido ao trabalho energético que eu faço, essas têm uma função muito especial para mim. Tá bom? Espero que você tenha gostado aqui, ter visto a turmalina, o lugar que eu estou, muitos cristais. Aqui no Rio de Janeiro, um local fascinante. Quem precisa comprar cristais, vale a pena vir aqui, tá? E é onde eu costumo comprar também, né? Porque tem de tudo, absolutamente de tudo. Com certeza, uma das maiores lojas aí. Não só do Bagazinho, mas da América Latina, acredito eu. É isso. Precisa. Confere aqui o link na descrição que eu vou deixar para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto